No vídeo gravado por uma moradora, dá para ouvir o som alto da música. Estamos acordando aqui na Vargem Bonita com um pancadão aí que já dura dois dias, ou seja, mais de 48 horas. As festas já viraram rotina na estância Vargem Bonita em Senador Canedo. Cerca de duas mil pessoas participam dos eventos que duram até três dias. O barulho incomoda quem mora na região. O Antônio conta que os animais da chácara dele estão morrendo desde que os mega-eventos começaram. Um som muito alto que tem incomodado a gente, a gente não consegue dormir e mal tratando os animais, que a gente tem aqui, animais diversos, e que tem afetado a saúde deles, inclusive com mortes de animais. As paredes e as janelas da casa do Micael tremem por causa da música alta. Tancada, ninguém na porta. Ninguém. A casa do Micael fica a quase um quilômetro de onde a festa acontece. E daqui, a família consegue ouvir tudo. Olha só as rachaduras que ficaram na casa por causa do som alto. Tem essa aqui, no rumo da minha janela, do meu quarto, aqui atrás de mim, que está bem visível. Então, praticamente, depois de acontecer essas festas, está nessa situação. Porque se vocês não vão parar com essas festas, minha casa não vai resistir a esse som tão forte que é. Então, o acontecimento aqui está fora do comum. E isso for antes que a gente não dorme de noite. Segundo os moradores, durante as festas, as vias públicas são fechadas e ninguém consegue entrar em casa. A Solange teve a casa invadida duas vezes pelos frequentadores do evento. Eu tive minha chacra toda invadida por pessoas que queriam adentrar. Aí, na segunda edição, foi muito pior ainda. Eu com medo, eu não fiquei no local. Mas, cheguei às cinco horas da manhã e encontrei o meu portão, meu portão eletrônico retirado. E a minha chacra, completamente invadida por carros, né? Fizeram de estacionamento a minha chacra. Cansados dessa situação, os moradores foram até o Ministério Público. No último final de semana, o local onde ocorrem os eventos foi interditado. Mesmo assim, a festa aconteceu. Nós queremos é que, daqui para frente, que os órgãos municipais analisem mais quando quiserem licenciar um espaço aqui na Vargem Bonita, que é um local adequado para festas, é um local residencial, urbano residencial. O evento programado para acontecer no próximo final de semana foi cancelado. Os moradores esperam que o transtorno acabe. A gente pede que esse tipo de evento seja muito bem fiscalizado, seja muito bem criterioso, as normas para se liberar esse tipo de evento. E que não se libere esse tipo de evento, mega evento, com essas raves, essas baladas, na nossa região. Porque realmente agride, por sobremaneira, a população, desrespeita o meio ambiente totalmente.